Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui o ventilador da Arno, tá? Extreme Force Breezer, acho que é assim que fala. E a gente ia pegar o outro modelo, né? Só que só mudava a cor, né? A gente pegou esse, que seria o modelo azul, mas pela caixa eu tô achando que não é azul, gente, tá? Então, vamos dar uma olhada, vamos abrir. Acabou de chegar, compramos na Magalu. Ele, essa é a Alice. Antes de eu abrir, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá, né? Ele é um ventilador de 40 cm, tá, gente? É um ventilador de mesa normal, não é aqueles de pé, tá? Ele, vamos falar que é silencioso, né? Potência que não se ouve e sente, se sente. Então, gente, aí aqui tá, ó, motor potente e durável, power zone, área concentrada de vento máximo, tecnologia extrema, extrema concentração de fluxo de ar e silêncio, silencioso. novo design mais sofisticado e moderno, até 20% econômico de energia ecoflash, fácil montagem, prático para armazenar, inclinação acionado por botão lateral, que isso aqui eu nunca aprendi, gente, a tia da minha filha tem e não sei fazer isso, vou ter que aprender. Base facilmente removível para lavagem, oscilação horizontal de 80 graus para uma ótima distribuição de ar, fácil de transportar, que é uma garantia de um ano. E vamos ver, gente, vamos abrir ele, montar ele, acho que ele vem desmontado. E aí a gente vai ligar ele para ver como funciona, né? Se ele realmente é silencioso. Vamos abrir. Ele é um ventilador... Você me deu a faca já, filha. Ele é um ventilador de seis pás, acho que é assim que fala, né? Força máxima, silêncio garantido. E é isso, vamos ver. Não se ouve, disse que não ouve. Aguarda lá para a mãe, por favor. Diz-se que não ouve o ventilador, só sem tirar. Vou tirar. Mãe, deixa essa caixa para mim. O pé, o pé dele. Deixa essa caixa para mim, porque é que vai ser útil para mim. Agora vamos tentar tirar essa parte aqui. Oh, mãe. Tira do lado. Ele é igual da tia Maita, né, mãe? Aqui. Calma aí. Que linda. Você não desmonta a caixa, né? Tira aqui. Ah, obrigada. Vamos colocar vocês bonitinho. Vamos encaixar certinho, né? Mãe, ó, o Mano. É. Achaou. E pula os pés dele também. O exame dele é bem bonito, gente. Tem essas bolinhas aqui, ó. Pega daqui. Prontinho. Ai. Opa. É difícil eu me acostumar, gente, com esse ventilador. Que controla assim, tá bem? Porque eu não faço ideia, gente. Como que rebumba. Mas vamos pôr no chão. Ele tá montado. E vamos ver a potência. Ai. Então, gente, ele tá aí. E vamos ver se ele realmente é silencioso, tá? Liga aí, filha, pra gente ver no... Esse é o três, gente. Ai. Ele é bem forte. Nossa. Vai pro próximo, filha. É o dois. Esse é o dois? É o dois. Esse é o dois, gente. Vem calminha. E me dá frio. Coloca no um agora, amor. E esse é o um, gente. Ele é pra noite. Tá escrito... Sono tranquilo. Sono tranquilo. O dois é o eco. O dois é o eco e o três é... Potência extrema. Potência extrema. Bem silencioso o um. Gente, mal escuta. Mas o ventinho, pra mim, gente, é um ventilador... Lógico, ele é bem... Ele é bem, bem mais silencioso do que o meu múndio, ó. O que eu tinha. E quebrou. Parou do nada. Né? Um múndio branco. Né? E esse é o arno que a gente pegou. Porque o nosso múndio não aguentou. Acho que o calor. Isso daí é bom pra secar o meu cabelo mais rápido. É? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. A lista tá ali no vento forte. O ventinho dele é bem fresquinho, gente. Diferente do meu múndio. O que eu tinha, que é um vento quente que vinha. E é isso, gente. Inscreve no canal. Deixa o seu like. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.